Música 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 Azul, que é a galeria alterosa E-P-Zul Música 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 Bola lá pessoal, bora 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 Brasil, vamos perder, Brasil. Brasil, 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 Brasil O que é isso? Pega o gol! Vai tirar ele pra cá Não deixa de pontar a gente não Olha lá pra vocês Não tem que fazer isso 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 Vamos lá Vai sentir A gente vai ter que ir Vai sentir Olha o tempo Vá manter Vá manter A gente está na frente A gente está na frente A gente vai fazer isso Vamos lá Pada a manchinha lá de Pada Mocas Pada a manchinha Pada a manchinha de Pada Mocas O Pada Mocas Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não, Deus! Obrigado, papai! Ae, esse é isso! Estamos a ver no calo oficial do combate. E o vencedor, o Pocosmos Junior League! Ae, esse é o mesmo desafio agora, hein? Junior League, ele ficou amalado. Mano, a barata é muito oficina, cara? Eu acho que falta o que é. Vamos pegar o outro gol. Vamos dar o segundo lado comigo que foi. Não pode pensar no dever, mas foi. Tá bom? Ae! 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 Obrigado.